Oi pessoal, tudo bem? Trouxe uma pulseirinha para vocês, com esses entremeios que estão usando agora Muito bonitinha, esse daqui é de girassol, ele é bem pequenininho E aí eu fiz uma pulseira com mini girassóis aqui, ó, e folhinhas Tá? Com esse fecho aqui sem tips, um fecho direto E espero que vocês gostem Vocês podem fazer tornozeleira, pode fazer choker, tá? A partir dessa ideia aqui Vamos pro vídeo Eu vou usar pra fazer essa pulseirinha, esses entremeios Que o pessoal tá usando muito pra fazer com macramê Ele tem 2 centímetros, tá? Entremeio de girassol O pulso da minha cliente tem 16 centímetros A gente sempre coloca 1 centímetro a mais Então esse 1 centímetro a mais Eu já estou contando o tamanho do fecho lagosta Tá? Então não vou tirar o tamanho do fecho Porque é legal deixar 1 centímetro a mais mesmo Pra ter a liberdade pra poder fechar Tá bom? Ele tem 10 milímetros, que é 1 centímetro 16 tira 2, vai ficar 14 Então, 14 centímetros é o que eu vou trabalhar de tira aí Com florzinhas e folhas Vou trabalhar de um lado e do outro, do entremeio Então eu vou ter que trabalhar 14 dividido por 2 Que são 7 centímetros Então eu tenho que fazer 7 centímetros de um lado e 7 do outro, tá? Nós vamos começar assim, ó Estou usando a agulha número 9 E a linha 100% poliamida número 60 Que ela é assim Só que eu estou usando na cor beige Vocês vão pegar 1 metro de linha Vamos fazer aquele fecho direto, tá? E a base da pulseira vai ser o verde Então nós vamos colocar 6 miçangas verde E uma argolinha Essa daqui é de 4 milímetros Coloca 6 e a argolinha Puxa até o final da linha Só deixa uns 10 centímetros aqui E a gente vira E passa novamente Dentro das 6 miçangas E mais uma vez Pra dar aquela reforçada, tá? Vou passar aqui nas 6 miçangas Ó Passei nas 6 miçangas Aqui nós vamos dar um nó Um nó normal Bem firme, tá? Um nó duplo Passa duas vezes dentro da laçada E um nó normal Depois eu vou cortar esse daqui, tá? Ó, vamos colocar agora 10 miçangas verdes 3, 6, 9, 10 Puxa até encostar E agora a gente vai fazer a folhinha Vou fazer com um verde mais escuro Tá? A gente coloca 5 miçangas Ó, é um verde mais escuro 5 miçangas Puxa até encostar Ó, encostou Já volta pela segunda miçanga De cima pra baixo E puxa aqui Aí a gente coloca Duas miçangas E entra aqui na última Pula duas E entra na última miçanga De cima pra baixo, ó Segura sempre aí Pra não fugir Essas miçangas Olha só Fizemos uma folhinha aqui Perfeita e pequenininha Tá? Ó, perfeitinha Agora a gente vai colocar Uma verde da base Quatro amarelas E uma ouro velho Que vai ser o miolinho da flor Tá? Ó, uma verde Quatro amarelas E uma ouro velho Segura desta forma aqui, ó A linha E a gente vai voltar De cima pra baixo Aqui na primeira amarela Ó, e puxa Já formou meia florzinha Agora a gente vai colocar Mais três amarelas E vamos entrar Nesta amarela Aqui de cima, ó Depois do miolo Ó, vai ficar dessa forma Agora a gente vai Reforçar aqui Todinha a flor Tá? Ó Passa em três Seis Sete miçangas A gente vai passar Em sete miçangas Olha como é que ficou Ficar uma folhinha E a florzinha Agora a gente vai colocar Novamente As dez verdes Agora Cinco verdes Escura Vamos fazer Uma outra folhinha Ó Segura desta forma Volta com a agulha De cima pra baixo Na segunda, ó Pula a primeira Entra de cima pra baixo Na segunda miçanga Coloca duas miçangas E entra de cima pra baixo Na última, ó Pula duas E entra de cima pra baixo Na última E puxa Já formou mais uma folhinha Agora a mesma coisa Uma verde Quatro amarelas E uma ouro velho Puxou Encosta lá Segura desta forma Pra ela ficar bem juntinha Aqui, ó Não pode ficar separada, tá? E vamos entrar com a agulha De cima pra baixo Na primeira amarela E puxa Coloca mais três amarelas Coloca a agulha Nesta miçanga Nesta miçanga aqui E agora é só reforçar Por sete miçangas, ó Duas Entrou cinco Seis Porque eu falo sete Pra florzinha ficar No caminho certo Aqui, ó Pra ela ficar retinha Assim, ó Tá bom? Então, vamos lá Novamente Ex miçangas verde Eu vou fazer isso Por sete centímetros Que é O tamanho da minha Pulseira Que eu tenho que fazer, tá? Agora a gente coloca Cinco verdes escuras Puxa até encostar Afasta a primeira Volta de cima pra baixo Pela segunda Coloca mais duas verdes E coloca de cima pra baixo Na última miçanga Ó Pula duas Coloca de cima pra baixo Na última Puxou Formou a folhinha Ó, já deu Os sete centímetros Ó Fiz uma folhinha aqui Vou colocar Uma miçanga verde Tá? Então deram duas florzinhas Só E vou colocar Dentro Do entremeio De baixo pra cima Então eu vou Puxar assim A ponto de ficar Bem firme Aqui, ó Bem juntinho Tá? Não pode esmagar Ó Puxei Vou passar novamente Agulha Por baixo Da saída Aqui do entremeio Do buraquinho Cuidado pra não pegar O fio em nenhum lugar Ó Então a gente passou Duas vezes Tá? Vou passar mais uma Três Mais uma Quatro E Cinco Olha só Passei cinco vezes Aqui dentro Agora A gente vai voltar Por dentro De todas as miçangas Pra reforçar Ó Vou entrar nesta verde E aqui Vocês podem perceber Que tem Um buraco Aqui, ó Onde fica a folhinha Fica um buraquinho Esse buraco Eu vou colocar uma verde Só colocar E passar por dentro De todas as miçangas Ó Aí ela vai preencher O buraquinho Da folha Tá? Passa em todas Ó Tô passando aqui Nas de baixo Aqui Nós vamos entrar Nas quatro miçangas Tá? Ó Entra nas quatro miçangas De um lado Vamos entrar Na verde Aqui Entrei na verde Segura sempre Firme aqui, ó Entrei nas quatro E entrei na verde Agora eu vou colocar Uma verde Pra preencher O buraco Da folha Ó E passo em todas As outras miçangas Da base Preenchi o buraco Vou passar aqui No resto Ó Virar Aqui a gente vai ver Certinho Quando tem Quatro miçangas Amarelas E três Do outro lado Você percebe que De um lado Tem quatro Do outro Tem três A gente vai descer Pela que tem Quatro miçangas Amarelas Ó Pelas quatro Isso tudo Pra reforçar Tá? Ó Desci Aqui Pelas quatro Vou entrar na verde Numa verde Vou colocar Uma verde Pra preencher Pra preencher E descer Nas dez miçangas Só entrar aqui Nas dez miçangas Ó Quando a gente puxar O verde se encaixa Certinho aqui Ó Nas folhinhas Tá? Vou descer aqui No restante Quando você for Passar dentro Da miçanga Onde já passou Muitas linhas Encosta bem Na parede Da miçanga Não vai pelo meio Onde tem as linhas Não, tá? Ó Aqui onde tá Esse fio A gente vai dar Mais um nozinho Um nó normal E um nó duplo E um nó duplo Fica bem reforçado, ó Agora a gente vai subir aqui Pelas seis miçangas, ó Tá reforçada, né? Ó Nós vamos dar mais uma passada Aqui Entra aqui, né? Na argolinha E vamos descer aqui Nas outras duas, ó Estou dando a volta aqui No fecho todinho Que a gente fez E vamos entrar novamente Pelas miçangas Aqui, ó Mais uma vez Que agora a gente vai dar Uma reforçada Naquela verde Que a gente colocou Ó Puxou Não puxa muito Pra não ficar muito esmagado Ó Agora a gente vai reforçar Essa uma miçanga Que a gente colocou aqui Aqui na flor É o seguinte, ó Aqui já tá ótimo Aqui na flor É o seguinte A gente subiu novamente Pelas que tem quatro Ó Você vai ver a divisão Aqui, ó Tem quatro miçangas amarelas De um lado E três da outra A gente vai descer Onde tem três Que não foi onde Que a gente subiu Ó Desce onde tem três E passa por dentro De todas as dez Aqui Ó Vou descer aqui Onde tem três Novamente E é pra ficar bem reforçado Se vocês quiserem fazer Com linha dupla Pra passar só mais Uma vez, né? Vai pra lá e vem pra cá Pode fazer Como a gente tem que colocar O complemento aqui Da folhinha Na parte da base Então Eu optei por fazer assim Tá? Ó E aqui Já tá de bom tamanho Aí aqui, ó Chegamos aqui Vamos passar novamente Aqui por baixo Uma Duas Três Quatro Cinco vezes, tá? Pra não arrebentar mesmo Porque essa linha É a 100% poliamida Vou voltar Em quatro Verdes Deixar bem Acertadinho Aqui, ó Vou centralizar Bem aqui No buraquinho Do entremeio, tá? E aqui, ó Eu vou fazer um arremate Como que eu vou arrematar Essa linha aqui? Não vou pegar Todas as linhas Que estão aqui dentro Vou pegar só uma, ó Tá? Passa por debaixo De uma linha Que tem aqui dentro, ó No meio das linhas Faz a laçada Passa a agulha Dentro da laçada E Faz o nozinho Passa por dentro De três miçangas Puxa pra esconder o nó Vou fazer mais um arremate Aqui Faz a laçada Passa duas vezes A agulha dentro da laçada Ó Uma Duas E puxa devagar Fez o nozinho Passa por dentro De mais quatro E pronto É só puxar, ó Cuidado aqui Pra não ficar preso Puxa pra esconder Esse nozinho aqui E aqui a gente pode cortar E vamos fazer Exatamente Igual Do outro lado Vou cortar aqui, ó Não muito rente Porque eu vou dar Uma queimadinha E vou cortar Esse também A diferença Aqui do outro lado Estou usando o gancho Lagosta De dez milímetros Que é um centímetro Tá? Ó Nós vamos colocar Três miçangas O gancho E três miçangas A mesma coisa Puxa Deixando Dez centímetros Aqui No final Dá uma viradinha Passa por dentro Das três miçangas Do gancho E das três miçangas, ó Aqui a gente vai dar Um nó normal Um nó duplo E aí reforça de novo aqui Passa nas três No gancho No gancho E nas três Deixa esse fio aí E agora eu vou fazer A mesma coisa Que eu fiz lá Tá? Volto com vocês No final Vocês podem pensar Nossa, Janaína Mas precisa reforçar Tanto assim? Precisa, gente Precisa Porque é uma pulseira A pessoa vai estar Com ela no pulso Vai, mexe a mão Prende a mão Em algum lugar Bate a mão Em algum lugar A pulseira Não vai estourar Se você fizer Só uma volta aí Vai estourar Seja o fio que for Fio de nylon Qualquer fio Tá? Eu não coloquei nylon Porque a gente faz As voltinhas Aí nas flores E passa por dentro Novamente Mas Eu acho que dá Pra fazer com nylon Também De repente Fazendo com nylon 20 Ou 25 Você não precisa Reforçar tanto Porque o nylon Ele é mais firme Ele é mais grosso Por ele ser mais grosso Você não vai conseguir Reforçar tanto Entendeu? Olha só Finalizada aqui A pulseira Aí vocês Dão uma mexidinha Assim Pra ela ficar bem maleável Quando for fazer O arremate Não puxa Tá? Muito forte Porque senão Ela vai ficar toda enrugada Tá bom? Pra ela ficar certinha Assim Não pode puxar Com força Agora vamos dar Uma queimadinha Aqui Naqueles fiozinhos Que ficaram Tá? Aqui tem mais um Aqui E aqui no começo É só queimar E é isso Gente Ó Com vários Entremeios Várias Pecinhas Dessa aqui Vocês podem fazer Uma pulseira Nessa Coisa mais fofão E aí É só Prender Ó Que gracinha De pulseira E espero que vocês Tenham gostado De mais um vídeo Não esqueçam Do like De compartilhar Em todos os grupos Que vocês participam Nas redes sociais De se inscrever No canal De me seguir No tiktok Tá? Eu estou no tiktok Como Missangas By Janaína E tenho Uma página No facebook Que chama Chinelos By Janaína Também Tá bom? E lá No facebook Estou como Janaína Dantas Muita gente Já me conhece Tá bom? Muito obrigada Até o próximo vídeo Beijo